Você já viu duas vezes nos nossos vídeos como o poder da honestidade pode fazer você vencer no Goose Goose Duck. Tá aí, eles vão perder, só isso que eu vou dizer. Cara, qual que é o problema de você? Não acredito nisso. Mas existe um poder maligno, um poder cruel, que pode acabar com o seu jogo. O poder do ensino superior. E hoje eu fui vítima dele. Isso é, é realmente a forma definitiva do ensino superior. Você pode rastrear um jogador? Oh, 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 campanões aqui, porque eu acho que um, eu acho que... Peraí, 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 fica aqui, fica aqui. Não, eu tava no final da task. A situação é a seguinte, o coelho falou que é do mal. Ih, não morreu? É o que parece, né? Por que tu fez isso, Fuxi? Porque o coelho chegou do meu lado e falou, eu não quero que você confie. Ele quer ganhar voto, já vou votar nele. Ah, então vota em mim aí, vai, vai. Eu vou pular o voto, porque um pode ser Dodô. É Dodô, é Dodô, é Dodô. Gente, vocês não têm o dom, família. Na próxima assistente, vai. Você não tem o dom, dom, Dodô, Dodô. Eu não sou o Dodô, na verdade, eu só pertei... O dom do Dodô, tá, essa foi boa, galera. O coelho falou que ele é do mal, tá ligado? Então provavelmente ele é o impostor, cara. Entendi. Fugiu no, aqui, ó, pega na minha imbalança. Toma, toma, toma. Eu sou só com medo de votar, né? Família, o que aconteceu? Ajuda-me seguindo, Sozones, socorro. Para! Mas ela é sua esposa, cara. Para! Ajuda-me seguindo, para, ó, Sozones. Tchau, vazei. Para! Vazei, quero mais que você se foda. Ela não para! Manda ela parar! Para! Não, peraí, muita gente aí, família, não sei. Fiz Sozones. Ah, risco. Isso, isso, isso! Como você ficou de fora? Como que você ficou de fora, seu filha da puta? Mas sério, como que ele ficou de fora? Que tristeza. Eu morri, velho. Quem morreu comigo? Eu também, Nuno. Peraí, eu não conheço esse mapa. Eu achei o corpinho na estufa, na parte de trás, do PC da lateral inferior direita, é isso. E a Juliana estava muito suspeita, eu fiquei com medo, e eu estou achando que é ela. Ou pode ser baita, eu não sei. Eu só estava te zoando, mano, na moral. Mas foda-me te zoando, cara. Mas quem mais estava para aquele lado lá, rapaziada? Quem que morreu? Eu estava ali. O último que eu vi que morreu, né, Luvas, filha da puta? Está editando aí nesse vídeo. Vou editar a tua cara. Eu estava com o Galera, não vai levar a mão. Quem falou? Quem falou aí? Não é. Seu Zones morreu, amor. Não, 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 não matei, eu não fiz nada. A última vez que eu vi você, eu estava pedindo ajuda para o seu Zones. Não, eu só posso falar que eu sou uma autoridade. Eu acho que é a Ju, hein. Eu acho que é a Ju. Eu só posso falar que eu sou uma autoridade aqui, entendeu? Pode votar nela. Não é eu, Tegers. Eu vou mandar o xingamento. Como ele me comeu e me reportou? Cara, então, sabe o que é o mais louco de tudo? O Luvas, ele veio dentro do trenzinho. E aí, ele estava dentro do tren, o tren partiu. E aí, do nada, ele ficou. Ele não foi embora junto. O tren simplesmente deixou ele lá. E no que deixou ele lá, eu morri. Eu fui comido pelo Gubbis e o Gubbis estava conversando sozinho. Eu segui com o Gubbis. Está escrito no trenco aí, falando sozinho, né? Agora eu vou ter alguém para falar comigo. E ficou mesmo. Agora eu estou entendendo o que aconteceu, mano. Quando você come o canadense, ele reporta também. Ele é automático. O que é isso? Em minha defesa, eu esqueci o botão que reporta. Eu estava com o Teger e o coelho. Eu subi, achei o corpo da joelha em cima. E alguém me achou na hora. Foi o Erromarcus. Ele estava saindo do corpo, ele me viu e ele voltou correndo. O Erromarcus, eu não acho que era o Erromarcus. Porque parecia que ele tinha acabado de chegar também. E eu cheguei junto com ele. Não, você não chegou. Você estava saindo, você me viu e voltou. Saindo, você estava procurando o botão para reportar. Erromarcus. Eu acho. Ah, está bom, Gubbis. Está bom. Está bom, Keter. Se você meter o louco que era a Juliana, a Juliana morre. E agora você está metendo essa? Cara, que suspeita que é você. O assassino de Juliana, rapaz. Está bom. Está bom. Percam. Morram. Tomara que morra. Estou torcendo para o assassino comer o c... Cada um. Assassino. Pelo menos eu fiz o que eu queria fazer desde o começo da partida. Matou, matou. Tchau, Gab. Que era? Você sabe que não foi você que me matou, né, Gabs? Pelo menos eu comi o boga, f... Sim. Comi o boga, f... Mas sei lá, eu me caí como um astral, um serígio. Tá, eu encontrei o corpo no negócio de acender a luz. E a pessoa que estava mais próxima de mim morreu. Que era o Marcos. Não sei então, gente. Não consegui nem chegar até lá porque... Perto da estufa? Sim, perto da estufa. Estava você, o Luvas, estava... A Ares também. Mas... É, e ela morreu. Mano, não é estranho o God nunca estar em uma play? Então, exatamente. Eu estava falando agora com o Luvas. Eu acho que é o God. É o God. Mas se ele achou o corpo e eu não estou na play, como que eu posso ser o suspeito? Você pode ser telepata. Você pode ser matado do sujeito. Não tratar da... Eu vou ser telepata agora, mano. Então, fiquem de olho no TG, então, se caso eu não for. É verdade. O Cezinho e o TG, nossa, se um deles morrer já era. Só a noite. Hoje vai passar a noite lá fora. Nossa, velho. Meu Deus. Gente, agora que eu me dei conta de um bagulho muito forte, hein? O TG ou o outro amante morrer, f***, acabou. É verdade. Vou ter lá o Luvas. Como que muda aqui o jogador? Sai, Cezinha! Sai, Cezinha! Não, Cezinha! Não, Cezinha! Não! Não! Eu era... Nossa! Tomou-lhes! Tomou-lhes demais! Ô, Luvas, como que você fez pra não ficar no trem lá? Souzones, eu não faço ideia, o jogo só bugou. Que merda! Valeu, Eiris, tamo junto. Se tem 11, deixa só eu tirar o 2 neutro aqui, pra não ficar overpower. Xerife, você pode matar um jogador, mas se ele for inocente, você morre também. Cara, eu não caí uma de impostor. Eu não caí uma de impostor, velho. Não é possível isso. Não, o pior de tudo é que sabe sei lá quando que eu vou gravar essa porra de novo. Você que tá assistindo isso aqui, que você queria uma gameplay de impostor, me perdoa. Eu tentei, mas não foi dessa vez. Eita. Aí, tava eu, o coelho, e... Puntes não esqueci que ia mais isso ali na ponte, e a gente desceu o corredor ali, e o corpo tava debaixo do laboratório de Kirogini ali. Eu e o gol de noite. Pô, chega a perna. Oi. Você viu quem chegou ali depois? Foi gol de noite. Doidinho, né? E chegou apertando um bagulho bem rápido, doideira. Parece que ele tava até sabendo, né? Vocês estão acusando o quê? Que eu não entendi nada. Eu também não entendi. Quem que eu tô... Tava eu e o Nuno num canto, aí a gente foi andando pra esquerda, veio o Cezinha correndo da esquerda pra direita, aí a gente andou mais um pouquinho. O corpo estirado, Salamão. É, o Solzoni está silenciado, gente. Isso é importante. Aí, graças a Deus. Tomara que continue assim, velho. Durante os próximos 40 anos. Por que que tu não votou, Fugir? Eu não sei o c***, Gabs. Eu tô aqui. Eu votei, não votei. Você não votou não, Fugir? Loucura, hein? Ah, acontece, mano. Por que que você não votou, Fugir? Posso nem zoar o Solzoni, só. Fica na moral. Fica na moral. Fica na moral. Vai pra esquerda, senão eu vou te matar. Vai pra esquerda, senão eu vou te matar. Ficando sério. Pode ficar suzinha. Vou te matar. Tá bom. Mata aí. Mata. Fica na moral. Moleque, a Ju matou o cara assim, ó. Eu cheguei na sala. A Ju tava saindo. Ela voltou correndo comigo. Ah, não, o corpinho ali, o corpinho. Mano, eu entrei na sala e eu não vi o corpo. Essa é a questão. Eu não vi o corpo. Aí quando eu me dei conta, eu falei, ó, o corpinho ali. Aí você chegou na hora. Juliana, essa foi a mesma desculpa que eu usei na primeira partida que eu joguei com vocês. Ah, mas a questão é confundir a verdade, né? Eu também tava falando a verdade. Eu fiz uma merda muito grande. Cara, tá muito estranho isso, véi. Aqui, ó, o TG, só pra você não ficar de mimimi aí, ó. Tá? Viu? Eu tô pra pular, né? Sem vergonha. Ó, eu acho que vocês fizeram merda, hein? Eu acho que vocês fizeram merda, hein? Não, não, eu acho que vocês fizeram merda porque ela é o Dodô. Não é. Tá, beleza. Beleza. Fica na moral, fica na moral. Eu ia matar, velho, eu ia matar. Eu ia matar, eu ia matar, eu ia matar, velho, eu ia matar. 2, 1... Vamos lá, quem tava comigo, levanta a mão aí, rapaziada. Eu, eu achei o corpo junto contigo. Tinha mais um, certo? Cezinha. Nossa, o coelho, é muito o coelho, cara. Meu Deus do céu, ele vai me incriminar de novo, meu Deus. Não, mas sabe qual era o pior? Do treco. A pessoa achou que eu era amigo e falou, se você não contar, eu não conto. O nome dessa pessoa era o coelho. Então, mas o coelho, e aquela hora que você tava lá do outro lado, quando você pegou lá o bondinho e você se fechou com o laser? Cala a boca, cala a boca. Mas isso daí foi na última partida. Eu ainda não fui nessa. Não, eu tô falando agora pouco. Tava eu, você e o Fuji lá do outro lado. Pode me seguir, amigão. Você tá com medo? Você tá com medo? Vem, ai, eu vou fucking all. É isso, cara. Fuge, tá tudo bem aí. Por que você não consegue? Eu votei a última, eu só não quis votar mesmo. Aliás, eu godenote o Dodô mesmo. Cara, eu não sei nem o que dizer, velho. Eu não sei nem o que dizer. Eu não sei nem o que dizer, porque o Gabs veio e me matou e alguém atrás dele ali, eu não sei nem o que dizer. Eu vou parar de gravar aqui no OBS aqui, porque eu quero ver quem foi. Eu quero ver quem foi, eu faço questão de ver quem foi. Foi o azul que era o coelho. Beleza. Coelho, coelho. Pícia da minha parte, velho. Não sei. Estava eu, TG, ele fuge. Eu fui correr pra fazer a testa das luzes e o corpo tava morto. E aí? Ô, Cezinha, você tava lá no outro canto, eu tava junto com o TG e o Gabs. Cezinha, o Cezinha tá vivo. Eu tava na hora. É, senhor Gabs. Você matou. Você e o Gabs perto de mim. Você tem que ter colocado um de vocês dois. Mano, não é o Cezinha, é o Gabs. Não é o Cezinha. Por que eu? Pô, como que eu sou eu, seu burro? O TG tava acusando você até agora a pouco, até quebrar. Não tá, mas o TG, ele tava do outro lado. O TG, ele tava lá do outro lado, pô. Não, mas por que que ele estava acusando você na última play? Porque eu não votei. Votei você. Fododô, foda-se. Obrigado. Obrigado. Tá me diante, Gabs. Valeu. Cara, eu tava... Meu cérebro tava derretendo aqui, juro. Que coisa boa. Cara, vocês são muito chatos. Ô, coelho, coelho. Coelho. Vocês são muito chatos, velho. Me explica. Mas eu não achava muito que você não sou, Gabs. Mas é porque você já achava. Não, 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 não. Peraí, peraí. Todo mundo, todo mundo. Eu não tô nem bravo com o Gabs que me matou, tá? Eu tô suave. Gabs fez o papel de impostor dele, né? Agora, eu gostaria muito de saber, coelho. Por que, cara? É só isso que eu quero saber. Por que que você... Primeiro, eu tava tentando adivinhar se o Cezinha também era. Porque eu não sabia. E aí, segundo... É que o TG tava muito contra mim. Não tinha como eu fazer a cabeça dele. Eu ia falar que ele citou uma parada de outra gameplay, pô. Ele me matou na sua frente. Mas você citou coisa da partida passada. Ele me matou na sua frente. Ele me matou na sua frente. O Cezinha foi chegar só depois. É porque eu pensei. Beleza, o Cezinha e o Gabs pode ser os assassinos. Eu já sabia que era o Gabs. Aí chegou na hora, eu queria que o Cezinha falasse alguma coisa. Ele falou, eu vi que não era ele. Aí eu falei, é o Gabs. Só que o TG ficou contra mim. Aí ninguém acreditou. Ok, ele me matou na sua frente. Eu vou repetir isso. Mas o que que eu ia fazer? Eu falei que era o Gabs. Eu ainda falei assim. É porque pra mim você era mímico. Eu falei, se você contava um pouco na zoeira. Só que o Cezinha chegou, a Filipe. Cara, vamos à saideira, por favor. Só pra eu pegar um cargo de matar e matar o Gabs. Xerife, vocês já sabem. Vou reto no Gabs, f***. Deus é pai. Deus é pai. Deus é pai. Deus é pai. Ô Ju, pode nos dar licença, por favor? Quero conversar com o Gabs. Conversa. O que você quer conversar com? Pronto, era só isso. Peraí, eu vou falar. Calma, deixa eu falar. Fala aí, Sozones. Fala aí pra nós. Eu tenho licença para matar, mas eu não tô nem aí pra isso, tá? Eu tenho licença para matar. Eu falei, vou reto no Gabs pra matar ele. Cumpri minha promessa. E Deus me deu uma segunda oportunidade de ficar vivo. Então, assim, ó. Vocês tiram suas próprias conclusões. O que eu vim aqui pra fazer, eu fiz, tá ligado? O que eu vim pra fazer, eu fiz. Que vontade em mim, cara? Deve ser. Deve ser. Nossa, Gabs, você... Ah, o voto da roda? Gabs, que vontade de te abraçar, cara. Nossa, velho. Que vontade de te abraçar. Que felicidade, mano. Meu Deus. Como é que... Ah, mano, eu não quero fazer essa tesca. Eu vou caçar impostores. Marquão, se tu pega... Eu falei que ia caçar impostores. Ah. Marquão, fica do outro lado, senão eu vou te matar. Eita, porra. Tu era engenheiro? Eu era. Ah, não. Ah, Marquão. Tu pediu, Marquão. Tu pediu, Marquão. Não é possível, cara. Ah, não. O Nu é um deslaçado, cara. O Nu é um deslaçado, cara. Meu Deus, cara. Quando eu faço uma faculdade na minha vida, me matam. Por dinheiro. Matou e mortou. Meu Deus do céu, mano. Eu não sei se foi um atropelho em Maxa ou o xerife fez... Ah, foi o Renan. Foi onde isso aí? Mano, tava no transporte. De primeira eu achei que foi atropelamento. Só que foi o Renan que tá morto. Manda o coelho e manda o Godenard que estavam comigo. Aliás, o assassino matou um e aí ele matou uma pessoa e morreu porque não era... Pode ser, mas tinha três codos, um em cima do outro, véi. Cezinha, Souzones e o outro eu não lembro. Suruba. Ah, vai eu, você, o Godenard e o Cezinha, cara. Não, então, exatamente. Tô torcendo pro coelho, de Dodô. A task foi muito rápida, hein. Ah, eu não fiz a task? Entendeu, por isso, né, eu me disfarçou. Ele votou em mim, mano. Não, não. Por quê? É o Teger, certeza. É só suspeita. E o que que tem eu? O Teger não votou duas vezes em dia. Só falando dele que ele já fica nervoso. Por que tá nervoso, Teger? Toda vez que eu tenho cargo que mata, eu não consigo matar. Não, e eu que não fui impostor em nenhuma na gameplay de hoje, mano. Consegui a proeza de não ser impostor em nenhuma. Cara, e o Nu que falou que queria alguém pra confiar, eu falei, pode confiar em mim, ô Nu. Ó, deixa eu olhar outra sala. Aí eu fui, liguei o bagulho do Ascal, ele foi e me matou, mano. Ô, Fugi, daqui a pouco eu vou explicar como que eu morri e você vai dar risada. Eu achei que você era impostor, o Renan, véi. Tá, e fazia sentido você fazer isso, véi. É que eu achei que eu ia aparecer em outro lugar, até, tipo... Deixa eu telar o outro... Aqui. Tá lá. O que ele tá faltando aqui? O coelho. Nu, nu, nu. Não, relaxa, não vou fazer... Não, calma. Corpo encontrado na estufa. Eu acho que é o Teger. Eu acho que é o Teger. Não, calma aí. Onde é que é a estufa? Por quê? Teger pra você. Segundo, por quê? Desculpa. Calma, calma. Ó, eu tenho uma linha pra seguir, véi. Quem foi ligar? Luiz? Foi só eu, o Luiz. Ó, eu tava com o Nu. Exato, exato. A gente tá subindo junto, você foi pra onde? Eu fui pra baixo. Mas por que você desceu? Eu nem disse, você disse. Não, eu fui pra baixo porque já tinha um monte de gente lá fazendo, não é? Vou ficar lá meia hora. Curioso. Voltei, eu pulei. Pô, pulei também. Não, mentira, não tem prova. E aí, qual foi? Ninguém pulou. Ó, o Luiz mentiu. O Luiz mentiu. Ele não pulou. Ele não. Você não pulou. Ninguém pulou. É o Luiz. Você pulou. É o Luiz, vai. Vai lá, Nu. Faça uma chacina no Trapa Dust. Mas é você, mano. Isso. Você vai matar ele. Eu não sou eu, não sou eu. Fala, tá. Mas ó. Ele não sabe da celebridade. Vai, 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 vai. Eu te juro que não sou eu. Só que ó, o Pernas já sumiu. E você, e todo mundo botou no TG. Mata, 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 mata. Não quer ver por quê? Mata, 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 mata. A gente tinha visto que o Coelho aí só não viu o TG, tá ligado? Mata, 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 mata. Ah, vamos ali. O único que a gente não viu. Quando o outro estava com a gente. Mata, ele, a celebridade, mata. Ai, meu Deus. Cara, ninguém vem ligar essa merda, velho. Pode olhar. Um dos dois tá matando. Um dos dois tá matando. Pode olhar. Ele acha que ele impostou. Eu adoro o que ele acha que ele impostou. Isso vai ser muito bom, cara. Tô sozinho, ful... Isso vai ser muito bom. Alô, algum amigo? Ô, caralho. Eu tô aqui, eu tô aqui. Mano, eu tô com o cagaço da p... Vamos andar junto, velho. Tá, o TG tá fazendo tese. O TG tá aqui. É, então é, eu sei quem é, velho. Coelho? Será que é o coelho? Eu acho. É o coelho. Já, já puxa o meu mesmo. Já puxa o meu mesmo. Me desculpa, TG. Me desculpa, TG. Já puxa o meu mesmo. Já puxa o meu mesmo. Olha o coelho. Meu coelho, ele é do todo. Tão doidinho mesmo. Boa, boa, boa. Tá, eu tô tendendo a acreditar na calda do Nu e do Luvas. Eu acho que é o coelho. É isso. Porque tanto o Luvas quanto o coelho me acusaram sem motivo. Eu já tive várias vezes chance de matar o God. Fala que eu não dou bem. Isso é, babinho. Não, cara, ó. Tá eu, o TG e o Luvas. Quem tá sumido é só o segundo. A gente viu o TG sozinho fazendo o teste. O God tá sumido há tanto tempo que eu nem lembrava de tal. Então, porque provavelmente os assassinos são o God e o coelho. Coelho, você tá fazendo isso mesmo, né? É. Baseado em absolutamente nada, né? Ponte Ariel Black. Ponte as vozes. Rolou Kill que tava eu e Luvas muito longe da Kill. Aquela da estufa, por exemplo. Está do outro lado do mapa, né? Tá ligado? Mano, vai dar... Mano, ó. Pela mão de Deus. Eu tô falando rindo, ó. É, ele pode ser um doido e aí a gente perdeu. Eu acho que talvez. É. Ele era. Vamos! Nada boa, rapaziada. Meu Deus do céu, velho. O Lu fez uma engenharia social ali, cara. O Lu fez uma engenharia social ali. Deixa só eu falar como eu morri, porque eu acho que vocês vão gostar, velho. Eu tava lá dentro do... Eu era xerife, obviamente, né? Porque eu matei esse acéfalo aqui. Mas eu tava lá no trenzinho, né? Tava eu e o Marcos. Eu falei, Marcos, fica do outro lado que se tu vier aqui eu vou te matar. Daí ele tava lá andando e aí do nada... Mano, ele entrou pra dentro da ventilação do bagulho. Ele entrou pra dentro da ventilação. Eu falei, cara, impostor. Ele saiu da ventilação, matei ele, morri. Ele era engenheiro. Ele entrou lá só porque foda-se. Ele só entrou lá porque foda-se. Que isso? Eu só queria dizer que Deus é bom o tempo todo. Nunca duvidem de Deus. Deus.